Incapaz, eu tenho duas regras para o incapaz, só. Eu vou até colocar aqui, porque aqui também é simples e vocês estão cansados de saber. O incapaz, eu tenho uma regra relacionada ao início da atividade e eu tenho uma regra relacionada à continuação da atividade. 974, não é não? Vamos ver aqui. Sim, esse 974, turma, vocês têm que saber na ponta da língua, viu? Porque ele é importantíssimo. 974 é importantíssimo. Tem que saber na ponta da língua. Qual que é a regra? Qual que é a regra para iniciar uma empresa? É capacidade civil e ausência de impedimento. São dois requisitos, um positivo e um negativo, para início de uma empresa. O positivo, capacidade civil. O negativo, ausência de impedimento legal. Aí se pergunta, e o incapaz, ele pode figurar em uma empresa? Isso aqui cai demais também, o CSP gosta demais. Pode continuar uma empresa. Continuar, iniciar ele não pode. Continuar ele pode, desde que é obedecido os requisitos do 974. Aí são vários requisitos. O primeiro deles, autorização judicial. O que mais? Especialização dos bens. E tem a terceira que é? Integralização do capital. Integral, tá? Deixa eu colocar isso aqui no quadro. Ah, é, e assistência. Deixa eu colocar aqui. Acho que dá pra ver. Pro incapaz continuar a atividade, eu preciso de autorização judicial. Eu preciso de especialização patrimonial. Eu preciso de integralização do capital. Preciso de assistência ou representação. Ele não pode ser administrador, é. Também é importante isso aqui. Requisito também negativo. Deixa eu colocar pra cá. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O incapaz, ele poderia continuar uma sociedade cujos sócios têm responsabilidade ilimitada? Não. Hã? Sim. Tu acha que pode? Se tiver a especialização patrimonial. Hã? Tem um informativo sobre isso, tá? Inclusive, o informativo, ele aborda a ideia de integralização do capital, tá? O que que o informativo diz? Ele diz duas coisas. O incapaz não pode, não pode continuar ou participar de uma sociedade de responsabilidade ilimitada, tá? E o segundo aspecto é que essa integralização aqui do capital, ela somente é necessária, somente é necessária, se de alguma forma, se de alguma forma o menor puder ser prejudicado por invasão do seu patrimônio especializado. Deixa eu ver se eu explico isso aqui melhor. Veja, a integralização do capital é um requisito como regra que deve ser seguido. Agora, vamos lá. No caso concreto, imaginem que o menor ou o incapaz, ele está numa situação de segurança patrimonial, tá? A sua cota, por exemplo, está devidamente integralizada e aí se questiona, tá? O capital não está 100% integralizado, mas não há risco nenhum de um menor ser atingido. Ele está protegido. Sendo, por exemplo, um sócio que não tem responsabilidade ilimitada, como, por exemplo, o sócio comanditário. Nós vamos ver na frente. Isso aqui é necessário? Absolutamente necessário? O STJ relativizou. Diz que não. Então, esse requisito, repito, a integralização do capital é relativizado pelo STJ quando o menor não puder ser atingido ou não puder ter o seu patrimônio atingido em demandas que relacionem ou que se baseiem em responsabilidade da empresa, tá? Então, tem o informativo. Nesse caso, sim, do STJ. Se ele, por exemplo, for um sócio, que a gente vai ver, né? Um sócio comanditário, ele não tem responsabilidade ilimitada. Então, ele poderia ser ou continuar sendo sócio comanditário, ainda que o capital da empresa não estivesse integralizado. Por quê? Porque o sócio comanditário, repito, não tem responsabilidade ilimitada. Então, eu sei que está um pouco confuso porque a gente ainda não viu as espécies de responsabilidade dos sócios. A gente vai ver lá na frente. Mas, por enquanto, o ponto que eu quero que vocês peguem é que esse requisito aqui, que está previsto no código, ele é relativizado pelo STJ. Deixa eu só marcar aqui no código e eu te passo aí, viu, Luan?